No dia 11 de janeiro, na Praça do Alcorte Inglês, cerca de 30 barraquinhas da Faculdade do Porto juntaram-se para uma ação solidária, sendo que o empreendedorismo foi a base para este trabalho académico. Nós estamos aqui no âmbito da cadeira de empreendedorismo, que recolhe desde cursos de saúde, de restauração, de hotelaria, de turismo. Nós somos do Instituto Politécnico do Porto, a minha faculdade é a Escola Superior de Valerio e Turismo e nós tínhamos que conseguir arranjar uma forma de poder fazer um negócio em que pudéssemos englobar de maneira possível coisas da nossa área ou então coisas diferentes, mas o importante aqui era conseguirmos criar maneiras de empreendedorismo para que nós, no nosso futuro, consigamos também adquiri-las melhor e conseguirmos arranjar e obter lucros e conseguirmos aprender a fazer essas coisas. Para ser um empreendedor, não basta apenas ter uma boa ideia e querer transformá-la numa empresa sem antes trabalhar. Conhecer o que se quer é o primeiro passo e um longo caminho. Por isso, o empreendedor, além de criatividade, precisa aceitar os riscos, confiar na própria capacidade de tomar decisões, ter iniciativa e persistência. Neste âmbito, estas iniciativas da faculdade são de extrema importância. Foi a nossa ideia, vendermos bolanchinhos, salgadinhos, chás e batidos. E o dinheiro será depois angariado, o dinheiro angariado será doado à patinha celular. Acho que é a nobre arte do desenrascar, porque nós, neste momento, viemos para um sítio que não estávamos inicialmente a contar e tivemos que improvisar e é a capacidade de atrair os clientes e tudo mais. Cada vez apelámos às pessoas para ajudar a contribuir algo para estas associações, porque lá se está, são associações sem fins lucrativos e quanto mais pessoas ajudarem, melhor, não é? Estes alunos que dedicaram o seu tempo ao empreendedorismo admitem que o mais importante é ganhar experiência e o lucro é apenas um bónus. Espero, acho que já enriqueci o facto de estar aqui, poder estar a falar com o público, interagir com as pessoas. Também cresço com estas oportunidades e com estes acontecimentos e acho que é isso. O que importa não é o ter lucro ou não ter. Vila Nova de Gaia recebeu durante todo o dia de sábado, boa disposição, muita comida e muita animação. Estes jovens estudantes foram empreendedores por um dia. Olha a bifana e a carpeirinha! Olha a bifana e a carpeirinha!